A gente vai seguir falando também de coisa boa e que dá muito gosto também. No quinto e último episódio da série Piauí que dá gosto, nós vamos conhecer as ações sociais e também os projetos que são desenvolvidos pelo Grupo Progresso. Todos esses projetos estão transformando a região do Cerrado Piauiense. Piauí que dá gosto. Oferecimento. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir. Sebastião Leal, nossa cidade e nosso orgulho. Campagro Agrícola, a empresa parceira do produtor. Estara, terra sul agrícola, evolução constante. A gente gosta de gente, eu gosto de ver essa área de recursos humanos cheia. A dona Ana, o pessoal do RH, eles acompanham a gente bastante. Ao longo dos nossos dias aqui, se tornou muito claro, né? Essa preocupação que vocês têm com o ser humano, com o pessoal, né? E isso se torna uma qualidade muito grande da empresa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente da relação que o grupo tem com projetos sociais em todos os municípios de entorno, né? Ali, Uruçuí, Bertolinha, Sebastião Leal. Olha, estar aqui, nesse lugar, a gente não consegue ficar sem olhar pra fora da porteira, porque é onde está a nossa mão de obra, né? A pessoa, nosso colaborador, ele está nesse entorno das propriedades. A gente, abraçando as cadeias todas, né? Que envolve desde a educação até o bem-estar pra gente ter as boas práticas faz com que a gente contempla, né? E busque um olhar criterioso pra ver aonde a gente pode ajudar porque isso reflete no nosso negócio. Então, esse acolhimento, né? De olhar, de praticar, de buscar, né? solução pra gente crescer isso aí está inserido dentro da família Sander. Fortalecer a educação e formação de jovens também foi um sonho realizado. Através de uma parceria com a Fundação Xungis Nishimura em São Paulo foi possível formar tecnólogos saídos diretamente do Piauí. Eu vim pra cá, fiz uma seleção uma pré-seleção e passei aí fui pra São Paulo fazer o vestibular lá passei também acabei indo pra lá na época de 2020 e nisso eu tive um crescimento pessoal também nessa época que eu passei lá a Dona Anny é como uma mãe ela vai na casa ver como que a gente está lá ver questão de notas na minha forma matura eles foram infelizmente meus pais não tiveram como ir mas na vinda pra cá também eles me acompanharam tive uma reunião com eles passei a retratura direitinho e acabei aqui sendo contratado. Importante também que eles não te obrigam a trabalhar aqui tipo não é uma obrigação sua se eu quisesse tipo ah, dar uma olhada por fora eu poderia ir mas optei por ficar aqui. A gente disponibiliza as vagas a gente tem uma república lá na FATEC que é totalmente custeada pela Progresso e a gente abre as inscrições então o que acontece a gente contrata os meninos tem as indicações a gente faz um processo seletivo pra ver se eles tem o nosso perfil o perfil progresso de ser e trabalhar então a gente faz essa aferição com muito cuidado porque as pessoas precisam ter esse mesmo sonho que é o transformar a comunidade então é um curso de tecnólogo são duas grandes áreas que é a agricultura de precisão e o Big Data então a gente já formou vários meninos os meninos são absorvidos pra cá então eles são efetivados como técnicos e vão crescendo aqui dentro então assim existe esse movimento de mudança de crescimento de estudo dá uma oportunidade pra que as pessoas daqui tenham outras vivências tenham outras oportunidades um outro projeto saído do grupo foi uma parceria com a prefeitura de Bertolini para a criação da Pai Local que vai atender não apenas os moradores do município mas também das cidades vizinhas é uma obra de grande importância temos que agradecer muito a dona Anny pelo seu belo trabalho social que ela tem desenvolvido aqui na nossa região por tudo que já fez por Bertolini o grupo Progresso por o trator que nos beneficiou e que está beneficiando a agricultura familiar do nosso município tem contribuído muito então esse grupo só tem trazido um grande desenvolvimento e a gente como prefeito dessa cidade tem um orgulho muito grande de tê-los conosco são pessoas que vieram do Rio Grande do Sul se instalaram aqui para trazer benefícios e plantar o bem essa vontade para mim me comove porque ela surgiu do Natal carente do grupo Progresso e as crianças elas pediam que a gente ajudasse elas a ter essa escola e isso foi cinco anos cinco anos que a gente visitava essa escola e o pedido era de ajuda e aí o compromisso assim que veio até a gente que a gente tinha que ajudar o projeto da construção está sendo executado por uma empresa piauiense criando uma verdadeira corrente do bem de crescimento e oportunidades a gente estava iniciando como empresa e a gente se conectou e através de realizar outros trabalhos elas nos deu essa oportunidade de estarmos hoje à frente dessa obra grandiosa nunca visto na nossa região e nós sabemos que nós piauiense temos um pouco de autoestima baixa para estar aí galgando grandes lugares essa obra ela tem levantado muito a questão envolvida muito a questão do empreendedorismo do mulher o mulher dentro das empresas as mulheres que estão aí se desenvolvendo e que para nós é muito muito gratificante essa obra ali ela está gerando o comércio também local então quando a gente faz esse movimento esse conceito isso é conceito você praticar uma ação social com conceito para você transformar novamente um tudo em todo então eu acho que esse esse é o segredo e a expertise né agregar aquela obra social mais e mais e mais social então é um conjunto de atitudes né e o Piauí que dá gosto segue mostrando o que o nosso estado tem de melhor das riquezas agrícolas a responsabilidade socioambiental uma nova geração que inspira o cultivo de um futuro mais verde e próspero para todos Piauí que dá gosto oferecimento progresso sementes semear cultivar progredir Sebastião Leal nossa cidade nosso orgulho Campagro Agrícola a empresa parceira do produtor Estara Terra Sul Agrícola evolução constante que maravilha gente foram cinco episódios belíssimos e nós já estamos ansiosos pela terceira temporada da série Piauí que dá gosto é pra gente se orgulhar bastante do agro do trabalho que é desenvolvido não só na produção em si dos grãos mas também por conta de todos esses projetos sociais ou seja toda uma preocupação com as pessoas que moram naquela região com as pessoas que se deslocam e vão pra lá em busca de uma vida melhor em busca de um trabalho digno é muito importante para as pessoas que moram ao entorno ali daquelas em torno daquelas regiões então é muito interessante acompanhar todas as ações e as iniciativas que são desenvolvidas no sul do estado do Piauí Tchau